Salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é o Barbosa, eu faço parte do canal Tecnube E hoje galera, como vocês estão vendo aqui, é o LG K9 TV contra o Galaxy J2 Pro Então, depois da vinheta Show de bola rapaziada, olha essa treta que nós trouxemos pra vocês hoje aqui galera Antes da gente começar, não se esqueça Vai comprar algum aparelho em alguma loja virtual? Ou esses ou qualquer outro? Passa aqui primeiro, Magazine Tecnube Se tiver mais caro, não precisa comprar, tá bom? A ideia aqui é a gente ajudar vocês Então, vamos começar esse vídeo aqui Vamos falando do design dos dois aparelhos Vamos lá O LG K9 TV possui 148 gramas contra 153 do Galaxy J2 Pro Vamos lá A traseira do K9 é uma traseira antiaderente Aquela traseira padrão da linha K Que tem umas texturas aqui E o aparelho tem umas bordas levemente arredondadas, tá bom? Nada demais Já o J2 Pro, como eu disse, 153 gramas Design com a borda curva também Isso, né? Melhorando o conforto do toque nos dois aparelhos O LG K9 possui o botão Power aqui atrás O J2 Pro é aqui do lado Com o botão Home aqui embaixo, os botões todos aqui fora da tela Já o K9, botão tudo digital aqui Vamos começando falando do design Então, não tem muito o que dizer aqui Só esses esquisitos mesmo Na linha K, a LG não mudou muito, galera Então isso realmente fica um pouco chato, né? A galera talvez confunde até os modelos Porque é muito parecido todos os modelos Apesar de estar muito bonito o K9, né? Que realmente está bonito essa cor Então está muito charmosa A linha J Pro, pelo menos Ela diferenciou um pouco Então a pontuação aqui pro design Sem dúvida vai pra J2 Pro, tá? Não tem muito o que falar Que a Samsung realmente mudou nessa linha J Trouxe agora só Um aparelho bonito, tá? Fugiu dos padrões da Samsung Desde a análise que nós fizemos com ele A gente disse que é um aparelho Realmente é muito bonito E está aqui a prova disso Levando um ponto aqui na frente do LG K9, tá? Lembrando, é uma pontuação Um meio que de gosto, tá? Então cada um vai ter uma pontuação aqui Porém, no nosso comparativo 1x0 J2 Pro Agora a gente vai seguir A gente vai falar agora Da tela dos dois aparelhos O LG K9 possui uma tela de 5 polegadas 720x1280 pixels Com 294 ppi Uma tela IPS LCD O J2 Pro possui uma tela de 5 polegadas 540x960 pixels Com 220 ppi Porém, é uma tela Super AMOLED Vamos lá As duas telas são de 5 polegadas Porém, essa tela é em HD E essa tela não chega nem sem HD 294 ppi Contra 220 ppi Super AMOLED Contra IPS LCD Vamos lá, galera A sensibilidade do toque do J2 Pro É muito bacana Essa tela Super AMOLED Realmente é uma tela bonita As cores são bem vivas aqui Porém, tá? Porém, a qualidade HD já é necessária Tá em todos os aparelhos Então, aqui não tem nem qualidade HD ainda Então, às vezes, você vai querer reproduzir alguma mídia O aparelho não vai rodar Já no K9 TV Ela vai rodar tranquilo, né? Até a resolução HD Que é a resolução dessa tela De 720x1280 pixels Pontuação bem difícil aqui Vários esquisitos o J2 Pro leva, né? Em relacionado à tela Porém, isso é uma parada muito essencial Que é a resolução da tela Então, ponto pro K9 TV Tá show? Empatando assim, um a um, os dois aparelhos Vamos lá, galera Agora a gente vai falar do hardware Só lembrando que se vocês quiserem uma análise mais detalhada de cada aparelho Nós fizemos a análise individual deles, tá bom? Então, procura no nosso canal aí Ou se tiver no card aqui em cima Vai lá que tem coisas, tá? Talvez a gente não fale tudo nesse vídeo aqui Mas agora vamos falar do poder de fogo dele Vamos lá Aqui é um Snapdragon 210 de 1.3 GHz quad-core Com Adreno 304 como sua GPU 2 GB de memória RAM 16 GB de armazenamento interno Já o J2 Pro possui o Snapdragon 425 De 1.4 GHz quad-core Adreno 308 como GPU 1 GB e meio de RAM Tá? Isso ela perde 16 GB de armazenamento interno Expansivo até 256 Pra gente não enrolar Vamos abrir o AnTuTu dos dois aparelhos aqui Olha só, galera Sem dúvidas alguma, galera A pontuação aqui é do J2 Pro Esse Snapdragon 210 do LG K9 TV É um Snapdragon realmente muito básico, galera Adreno 304 também é um Adreno bem básico Então não é muito aconselhável Apenas, né? No caso de você estar iniciando no rumo do Android Vale a pena sim você ter esse aparelho Mas se você já usou o Android Ou já teve algum aparelho superior Que é esse aparelho pra outro motivo Não é aconselhado Até porque tá no mesmo preço Então é muito mais aconselhado Levar, né? Muito mais vantajoso Levar o J2 Pro Nesse caso aqui No caso de desempenho Aqui é uma Adreno 308 Então é uma GPU muito mais broncuda Muito mais forte do que o LG K9 TV traz E o processador também Ele perde aqui na memória RAM Mas isso é questão de detalhe Porque a 512 MB de memória RAM Não vai fazer a diferença Que tá fazendo o restante do hardware Aqui, né? Que tá faltando pro K9 Então vamos voltar aqui Ponto pro J2 Pro Já no quesito câmera Vamos lá 8 MP aqui na traseira Do LG K9 TV E 5 MP na frontal dele O J2 Pro também possui 8 MP aqui na traseira E 5 MP Só a diferença dessas câmeras aqui Que o LG não grava em Full HD Apenas em HD Já o J2 Pro ele grava em Full HD A 30 fps Então já sai na frente O J2 Pro aqui E na qualidade mesmo Da captura, galera Vocês vão ver que tem uma Uma diferença básica também Aqui, lógico, né? Tem que levar em consideração A coloração da tela Mas você vê Muito mais nitidez Olha só No J2 Pro Do que Do que no LG K9 Então, pontuação aqui, galera Sem dúvida Vou tentar mostrar outra foto Pra vocês A gente tenta tirar bem parecidas As imagens, ó Olha só A gente não tá levando em consideração A coloração E sim a definição, né? No foco Algo do tipo Lembrando que as duas câmeras São básicas, tá? Não tem nenhum recurso a mais Mas olha só Você consegue ter uma captura Muito mais bonita No J2 Pro Então, galera Já paro por aqui Já dou a pontuação Pro J2 Pro Galera Aqui foi uma diferença Realmente Visualmente Que é uma diferença Bem grande Que o J2 Pro Trouxe, né? Em cima do K9 TV Levando em conta Os dois aparelhos Serem da mesma época, tá? Que é no início, tá? No primeiro semestre de 2018 Os dois aparelhos São da mesma época Mas a Samsung Realmente trouxe um aparelho Mais competitivo, tá? Brigando até com aparelhos Da categoria acima dele Porque esse aqui é um aparelho De entrada Básico Mas tu pode falar Que ele briga com outros aparelhos Ainda assim E ele possui um flash na frontal Tá bom? Então pontuação da câmera Sem dúvida J2 Pro E a gente parte Pro último quesito agora Que é a bateria Lembrando, galera Lembrando Vamos dar uma informação aqui Que é dos dois aparelhos O LG K9 Ele possui a função TV Então você consegue assistir Logicamente A TV nesse aparelho Já coisas a mais Que a Samsung trouxe No J2 Pro É uma coisa que ela está trazendo Bastante em todos os aparelhos dela Que é o mensageiro duplo Então você consegue ter Dois aplicativos De redes sociais Ou de mandar mensagem Então Basicamente é isso De diferenças, tá? Que é o aparelho Que as empresas trouxeram Nesses aparelhos aqui Vamos falar Último quesito Vamos falar De bateria Agora O LG K9 Ele possui 2410 mAh De bateria Já o J2 Pro Possui 2600 mAh De bateria Aqui, galera Deixa eu voltar Que eu cliquei Num game aqui Aqui, galera A diferença Numericamente falando É bem baixa, tá? Que são 190 mAh Só que acontece Na configuração Tem uma diferença Bem grande O consumo do J2 Pro É bem maior Do que o K9 Pelo hardware Dele mesmo, né? Ele possui um processador Bem mais forte Do que o K9 E possui uma GPU Bem mais forte Do que o K9 E possui um brilho De tela Bem mais forte Do que o K9 Então isso consome Bastante, tá bom? Não é muito Muito legal isso Apesar da galera Gostar Ter bastante Bastante Poder de fogo, né? Lógico Todo mundo gosta Mas isso gera um consumo Então Com essa diferença A mais que o J2 Pro Tem Não vai suprir Esse consumo Então De bateria O LG K9 Ela dura muito mais Do que o J2 Pro Lembrando que os dois Dura um dia tranquilo Você vai chegar em casa No final da noite Com o J2 Pro Com uns 20% De bateria Porém O LG K9 TV Vai estar com uns 30% 35% Porque ele realmente Consome menos, tá? Só a carguinha dele Que demora mais Para carregar Do que o J2 Pro Porém, né? A galera hoje em dia Deixa tudo na madrugada Toda carregando Então esse não vai ser o problema Um ponto agora vai, né? Quesito bateria Para o LG K9 TV Galera A gente finaliza aqui Lembrando que a gente Fez rápido esse comparativo Porque o nosso comparativo Estava ficando muito grande Estava demorando 18 20 minutos Então a gente Tá enxugando A gente tá usando Realmente o lema Do nosso canal Que é Simplificar o complicado Então a gente não quer Complicar mais vocês ainda A gente pega os aparelhos A gente testa os aparelhos E vem aqui Faz um bate-papo Com vocês bacana Esse bate-bola Que a gente traz aqui Só informando vocês Não tem nada técnico aqui Não tem nenhuma informação Detalhada mesmo Aqui a gente vem Falar a verdade Sobre os aparelhos Para vocês Então A vitória aqui Foi do J2 Pro No comparativo Foi uma vitória apertada Porque a gente leva em conta 5 quesitos Porém Na utilidade O J2 Pro Dá um banho No K9 TV Sem dúvidas É um aparelho Ao meu ver Mais bonito Ele tem um poder Um poder de fogo Realmente bem melhor A tela dele Apesar da resolução Do K9 Tá Ser superior É uma tela Muito elegante Aqui Muito bonita Sensível Então é uma tela É um aparelho Realmente completo Nessa faixa de preço Que a gente está falando Em aparelhos aqui De 500 550 reais Tá bom J2 Pro Vencedor aqui Sem sombra de dúvidas Parabéns para a Samsung Que é um aparelho Que ainda está competitivo Com todos os outros Muito obrigado Vocês que acompanharam A gente até aqui Se for comprar Galera Algum celular desse Alguma loja virtual Não se esqueça Magazine Tecnube Tá bom galera Valeu Tchau